Você já comeu rambotão? Tem ideia do que é? No quadro O Que É Isso? de hoje, vamos atrás dessa resposta. Você aí de casa conhece essa fruta ou sabe o nome dela? Olhando assim, parece muito um machixe vermelho. E quando a gente abre, olha só, lembra a pitomba. E o sabor? Hum, delicioso, bem adocicado. Agora, afinal de contas, que fruta é essa? Nunca vi ela, nunca vi. Você não sabe nem o nome? Eu não sei nem o nome. Lembra alguns legumes, né? Mas a cor é totalmente diferente. O que eu já tinha visto era alguma coisa verde parecida, mas assim não. Pode pegar? Pode pegar. Parece uma fruta? Não. Vamos provar, sabe que sabor ela tem? Vem cabrinha. Boa. É doce, gostosinha. Afinal de contas, que fruta é essa? Isso é o rambotão. É uma árvore da Malásia, introduzida no Brasil, atualmente na região amazônica, em Rondônia, no Pará e mais recentemente no estado da Bahia. É uma árvore de 9 a 15 metros de altura, tem umas folhas compostas, com sete folículos, umas pequenas flores em panículas terminais, em fluorescência, e o tipo de fruto, que é esse aqui, é chamado de drupa. Ele é, assemelha-se a um machixe vermelho por fora e uma pitomba por dentro. Ele é bem curioso, muito doce, muito saboroso. É conhecido, inclusive, como delícia do Pacífico, em toda a região da Europa, muito cultivado na Europa, Estados Unidos, na Ásia. E, além desse fruto amarelo, do rambotão ou rambotã amarelo, tem alguns cultivares geneticamente trabalhados, que são o rambotã amarelo, que é um cultivar de maturação mais precoce e de tamanho médio. Ele dá em cacho, de 15 a 25 frutos por cacho. E tem um outro cultivar vermelho, que é o R162, que é um cultivar genético, que é maior o tamanho do fruto e não tem a semente. Deve ser uma delícia, que é um fruto macio, doce, muito agradável ao paladar. Esse fruto, ele parece muito com outro fruto exótico, conhecido como lixia, comum no supermercado, de vez em quando surge aqui no Brasil, aqui no Nordeste. E ele tem vitamina C, carboidratos, proteínas, tem um bom teor de cálcio, de fósforo, de potássio, de ferro, niacina. Um elevado teor de fibras, tem baixa caloria, que é interessante para a dieta. É muito bom para a osteosporose também, pelo teor de fósforo que tem. E é um fruto que tem princípios antioxidantes, quer dizer, ideal para a cura do câncer, por exemplo. Para demências, doenças degenerativas, prevenir doenças degenerativas. Então, é uma fruta realmente muito interessante. Essa polpa dela é translúcida, branca, muito doce, muito saborosa. E é um fruto que está sendo introduzido mais recentemente na região Nordeste, através da Bahia, que pode e deve ser plantado em todo o Nordeste do Brasil. E é um fruto que está sendo construído mais recentemente na região Nordeste do Brasil.